Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 13 de julho, foi identificado pela Polícia Civil no início da tarde de hoje. O motorista de 68 anos, Hélio Lisca, que morava na localidade do Araçá Vencato, em Sentinel do Sul, e estava em um veículo prisma branco com placas de Sertão Santana, não resistiu aos ferimentos após colidir seu veículo frontalmente contra um caminhão, com placas de pelotas no quilômetro 350 da BR-116, entre os municípios de Itapes e Barra do Ribeiro. Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor que morreu no local estava com a carteira de habilitação suspensa, conforme consulta ao sistema. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A pista ficou parcialmente bloqueada durante a manhã, mas já foi liberada. Música